Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Separei duas suculentas hoje, pessoal, para mostrar para vocês curiosidade entre as duas. E o incrível é que eu olhei, pesquisando no Google sobre elas, eu não consegui achar. A panda mesmo, minha aqui, eu não consegui achar. Achei suculentas que são calanchois, achei parecidas, mas eu não encontrei a minha. Então, achei interessante e resolvi mostrar para vocês as minhas duas plantas. Uma chama de panda, outra chama de orelha de gato. Essa, por exemplo, aqui é a orelha de gato, a calanchoitomentosa. Essa é muito conhecida, é muito encontrada. Qualquer pesquisa que você fizer no YouTube, você vai achar a orelhinha de gato, que é a calanchoitomentosa. Tem ela chocolate, tem ela dessa cor, tem ela mais clara. E essa aqui, que me deixou curiosa, porque eu não achei, pessoal, planta nenhuma parecida com ela. Essa aqui, eu conheço ela como panta panda. Ela é bem diferenciada da minha calanchoitomentosa. Elas são cheias desses pelinhos, né? A gente fala pelinhos, mas não são pelos, né? Elas são assim, aveludadas. São bem parecidas, tanto essa como essa. Só que essa ainda é, a camada é mais densa, né? Como se fosse pelinhos, a camada é mais densa. Ela é bem esbranquiçada, tem a folha bem alongada. Não sei se dá para perceber bem no vídeo para vocês, mas essa planta, ela já está bem grande, né? Ela é uma muda que vai fazer um ano no mês de outubro que eu plantei ela. Plantei uma mudinha bem pequena e com um ano ela cresceu esse tanto aqui. Então, não é uma planta de crescimento rápido, é uma planta que cresce bem lentamente, né? Fiquei com muito medo de perder ela na época de chuva. Ela ficou alguns dias na chuva, depois eu retirei da chuva, fiquei com muito medo dela melar. E com certeza não vai ser planta que eu vou deixar no tempo, quando chegar mesmo o verão, né? Chegar a temporada de chuvas, ela não vai ficar exposta. Pode até ficar por algum tempo que eu vou deixar, por exemplo, eu deixo tomar chuva hoje, amanhã, aí passou disso, eu vou lá e recolho. Não vou deixar ficar no tempo, não, porque senão pode acontecer de apodrecer, né? Porque é uma planta bem interessante. Ganhei ela e desde quando eu ganhei, eu plantei ela primeiro numa bacia, junto com todas as outras suculentas que eu tinha ganhado no dia. Depois, passei ela para um vaso sozinha, né? E agora eu estou percebendo que ela está melhor no inverno. Ela está crescendo bem mais agora no inverno, que é a época mesmo de elas desenvolverem mais. Aí a gente tem que aproveitar do bar, né? Aproveitar que elas estão em pleno desenvolvimento, dá condição boa de crescimento para ela. Ela está no sol pleno, é uma planta que pode ficar desde quando o sol nasce até o sol se pôr. Você pode deixar as clanchões tomando sol, porque elas amam o sol e precisam desse sol também para ficarem mais resistentes, mais compactas, com essa aparência mesmo de planta saudável, né? Essa minha passou bastante, me deu bastante sufoco, porque eu pensei que ela estava com problema, fui estudando sobre elas, percebi que ela realmente dá essas raízes no caule, que ficam sempre com raízes aéreas. Então agora eu fiquei mais tranquila, né pessoal? Porque eu passei mesmo sufoco pensando que eu estava perdendo a minha planta e ela, como é de crescimento lento, você não vê uma árvore dela tão fácil assim. E eu pensei que eu teria que fazer uma poda dela toda. Quem segue desde o começo do meu canal, aí quem me segue sabe o tanto que eu tive de dúvidas sobre essa planta, né? Eu sempre falava, gente, eu não sei se eu vou ter que podar, não sei se eu vou ter que cortar todos os galhos. Aí uns falavam comigo, se eu fosse você, eu cortaria todos. Já ficava livre do problema, porque pode ser problema. Ela passou por um período que ela, além de estar com essas raízes expostas, ela ficava amarelando folhas, caindo folhas, mas é por causa da chuva mesmo, porque estava intensa e eu deixei ela no tempo. Então, como eu fiz aquela teima, né? Falei assim, vou teimar com as minhas suculentas na chuva mais um ano. E esse ano a minha teima foi, assim, muito prejudicial, porque, pessoal, o que eu perdi de suculenta esse ano, final do ano passado, início desse ano, né? Então, eu falei que nesse ano agora, quando começar as chuvas, eu vou dar um jeitinho aqui. Eu já troquei elas para esse canto, que é um canto que talvez, ele vai me ajudar muito, porque é só eu colocar parafuso no muro e puxar aqui uma lona transparente, que eu vou conseguir fazer um trabalho com elas aqui, que eu vou ter uma proteção, né? Com elas e elas vão ficar mais protegidas do excesso. Toda vez que começar a chover demais, eu vou fazer isso, vou tirar o excesso de chuvas das minhas plantinhas. Porque, realmente, pessoal, a gente, nossa, eu pensei que com ela aqui eu ia ter várias mudas, mas um pé mesmo, uma árvorezinha igual ela está aqui, ó, que eu não ia ter. Ela está indo bem, está desenvolvendo super bem. Todos esses pontinhos aqui que estão marrom claro são folhas novas. E ela é lindíssima, olha essas folhas novas. Todas essas aqui, ó, brotações novas, muito linda. E eu vou tentar manter ela nesse substrato. Talvez daqui uns dois meses ou um mês eu troque esse substrato dela, só para dar substrato novo mesmo, com adubação, né? No mesmo formato aqui. Ela não está crescendo mesmo, ela está muito estagnada na questão do crescimento. As folhas dela estão saindo folhas novas. Mas como o crescimento é muito lento, eu já vi ela até em formato de arvorezinha bem grande, onde tem pessoas que já mostraram aqui, tem vídeos no YouTube de palanchóia tormentosa, um formato lindíssimo. E eu quero que a minha também fique assim. Mas eu vou ter que ter paciência, né, pessoal? E essa de baixo, que eu mostrei para vocês, que não vejo, não estou encontrando tão facilmente no YouTube, vídeo nenhum falando sobre ela, até que eu queria, né, para saber mais sobre ela. Mas elas são do mesmo jeito, assim, no cultivo. Bastante sol, bastante sol. Elas ficam, não gostam de excesso de água. Então, eu acredito que dá para poder manter ela desse jeito, que elas vão muito bem, né? Então, é bastante sol e rega. Quando for regar, rega até molhar, até encharcar, e depois espaçamento entre uma rega e outra. Essa é a regra principal para ter suculentas bonitas, né, pessoal? E eu estou conseguindo aqui manter as minhas recidias já com bastante sol. E outra coisa que eu tenho observado, pessoal, eu não estou tendo coxonilha, não. Eu observei aqui hoje, eu ia até fazer um vídeo mostrando coxonilhas, e dando umas dicas sobre coxonilhas, mas graças a Deus eu falei assim, não tem coxonilha aqui para eu mostrar hoje, não. Graças a Deus não encontrei. Então, assim, dão mais em haste florais, se eu já não gosto de ter haste florais mesmo nas plantas, por quê? Nas suculentas. Por esse fato, né, de serem grandes... Elas são, assim, um atrativo, né, para as praguinhas. Então, para que eu vou deixar flor em suculenta? Suculenta, a gente gosta de ver o formato delas, e não cheio de flor. Flor, eu teria outras plantas para ter flor, mas suculenta, não. Quem coleciona suculenta, a primeira ideia, pessoal, não é colecionar suculenta para ver flores, não. A primeira dica que eu dou para vocês é essa. As flores são todas praticamente iguais, são flores muito parecidas, são sininhos. Olha que bonitinha que está a minha calanchoe. Minha calanchoe, não, essa aqui é uma echevelha. Parecido o formato, né, poderia ser uma calanchoe, mas essa é a echevelha pulvinata, pessoal. Olha que linda também. Ela também, ela é toda veludada, olha só, toda veludada, muito bonita, formato de árvore. Essa eu trabalhei ela na poda para manter ela em formato de árvore. Vocês, quem quiser olhar aqui no meu canal, eu convido vocês para estar buscando vídeos sobre ela, de como que eu fiz essa arvorezinha. Eu fiz essa árvorezinha que eu falo, pessoal, porque foram podas e retirada de folhas, e podas mesmo para fazer ela desenvolver. Ela tinha um segmento só, e olha só o que é que ela virou. Tem todas as dicas aí de como fazer ela criar brotações e galhos. Ela é muito linda, muito parecida aqui também, né, com essa, que é a calanchoe tomentosa, e essa aqui é a echevelha. Tá vendo como que é diferente, né? É outro gênero aqui. São dois gêneros completamente diferentes. A echevelha e a calanchoe. Essa aqui pega por folha somente se você retirar a folha reta, diretamente no caule, com aquela película, você tirando direitinho, você pode colocar para brotar, que ela vai brotar. Você deixa assim, no substrato que ela vai brotar. Outra forma mais fácil e rápida é o galhinho dela você cortar. Essa daqui você pode cortar o galhinho também, mas essa tem mais facilidade de fazer mudas. Por quê? Vou tirar uma folha aqui e vou mostrar para vocês. Essa, como é outro gênero, caiu aqui, vou pegar para mostrar. Como é outro gênero, pessoal, eu peguei outra folha. Ela quebrou, mas eu vou quebrar ela novamente para mostrar para vocês. Esse gênero pega de várias maneiras. Vocês podem quebrar a folha e colocar no substrato dessa forma aqui. Ela quebrou, na verdade, mas não é prejuízo nenhum. Ela fez até um favor para mim aqui que eu ia ter que quebrar, mas eu vou tirar mais uma, porque eu quero mostrar para vocês direitinho. A gente tira uma folha assim, ela veio quebrada. Aqui ela não saiu do jeito que tem que ser, não tem problema. Ela brota mesmo assim. Quebrei ela mais uma vez, ela brota também. E aqui, mais uma vez, ela vai brotar também. Então, a calanchoe tomentosa, ela rende muito fácil. Aqui embaixo tem mudinhas, está vendo? Isso aqui é uma folhinha que com certeza caiu aqui e veio o brotinho dela. Então, essa daqui não faz parte do caule. Ela está totalmente desligada do caule, está no substrato. É uma mudinha por folha. Aqui, essas outras que caíram aqui. Essa não brotou, mas já está começando. Pequenininho, está vendo? Tem raiz e está vindo um brotinho bem minúsculo de um galhinho, de uma folhinha que quebrou acidentalmente aqui. Não foi eu que coloquei. E está vindo um brotinho ali. Então, essa espécie, esse gênero, esse gênero brota muito fácil. Essa daqui só brota dessas duas maneiras. Podando e se retirar a folha com a película que liga ao caule. Se essa película perder, você perdeu a folha. Ela não vai brotar. Então, tem muita diferença, né? Às vezes, a gente, uma pequena, é uma dica pequena, pessoal. Mas é uma dica que eu acho importante aí para quem está começando. Eu sempre falo que meus vídeos são voltados para pessoas que estão começando. Indiferente disso, você que sabe muito, né? Eu quero muito vocês aqui sempre comigo, me dando dicas também. A dica de vocês aí é muito importante para mim e eu sempre sigo. Muitos colocam aqui nos comentários, me dão dicas. Eu tenho aprendido demais. E com isso, a gente vai trocando, né, pessoal? A intenção aqui é trocar. Você sabe, me dá uma dica. Eu sei, eu passo uma dica. E aí, a gente vai tendo um cultivo maravilhoso aqui com as nossas plantinhas. Eu espero que vocês tenham gostado do tema do vídeo de hoje. E até o próximo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal!